Minha mente e meu corpo são expressões da vida divina curadora em meu ser. Palavras do dia 23. Cura. Dou graça por ser uma expressão sempre renovada da vida de Deus que me habita. Minha mente e meu corpo expressam a energia curadora que está em cada átomo do meu ser. Cristo em mim é a atividade sanadora de todas as minhas necessidades. Faço-me uno com Cristo e sua vitalidade sanadora, solvendo todas as barreiras de aparente carência, desânimo ou mal-estar. Agora não há nada entre eu e meu bem. Pelo Cristo que é a atividade da graça em mim, sou ajudado a apossar-me da minha real natureza, disposta, harmoniosa e feliz. Coopero com essa atividade, reconhecendo-a e acompanhando a cura que está ocorrendo. Minhas palavras de saúde e renovação mandam uma mensagem à minha mente e ao meu corpo, os quais recebem e respondem. A harmonia é a minha realidade. Sei e afirmo que nenhuma condição está além do poder de cura de Deus. Silenciosa e continuamente, cura e restauração estão ocorrendo, substituindo células, reparando órgãos e ativando harmoniosamente meu sangue. Estou expressando uma regeneração plena e completa que me abençoa momento por momento, dia a dia. Muito obrigada, meu Deus. Obrigado, meu Deus.